Hoje é o Nilson, porque você não me assume O grave não bate a massa, lembra dos menor da praça Deixaram as bike e hoje desfila de nave As tretinas nem disfarce, quer se envolver com os quebra Dá um giro na net onde se resulta em drogas O respeito na cintura, não entramos na disputa Me afastei dos covardes, caminho só com a verdade O jeito que cê me atura, 160 na curva Gata cê é raridade, os TL cheque mate Somos a cara de enquadro, discriminado por ser favelado Seu julgamento tá precipitado, faz uma pose pra foto Nós estouramos no norte, tamo no corre, envolvido no negócio Tem blande do centro, é só lá do tio Pé Cheio de bala, rusha no copão de chivas Com as caixas pra lá, não é que faria certo No quarto, meu só se a marchar, suas amigas Gata se recorda quando era chanceler Que o cê fechava na mesma batida E colava em casa com a Pati e com a Helen Vivia tentando acabar com a minha vida Sempre foi assim, bebê Jogava a bunda em mim Calma fazer o quadradinho, meu vem Fácil cê me deixa assim, treze Pede pra mim com jeitinho, forte do começo ao fim Tentei de MD só pra amargar sua vida Da water bandida, cê bebe um gole Crazy, crazy bond, surfa wave Papi, trato o beat como fosse a beat Baila ou rave, blunt, lemon, reza Ainda se desce de toma, desce aqui Bobo, jaco, bebe, porte, risco, drake Chave do foguete pra calça, caí Porte um zido, shake, a chopa, caça, fake Não me testa a cara, eu já cansei de ti Grave não bate a massa Lembra dos menor da praça Deixaram as bike e hoje desfila de nave As cretina nem disfarça Quer se envolver com os quebrada Dá um cheiro na night onde se resulta em drive Eu não toque a lata ou limpe nada Rocambole nem anotou minha placa O foguete da NASA Nem o hada vai pegar Trai em viela, desce a escada Da mente tem o mapa da quebrada Aqui nós tá em casa Um corte no gole, mas sem derramar Engosta pra quebrada, é só os de fé Na verdade nós sabe bem quem é Caminhada cê não vai achar pé E se trombar vai cair Pato mutu ao doze no pé Crocodilo a estampa é um jacaré Meu custo tá enjoado de Rolex Vou de pateque feliz O grave não bate a massa Lembra dos menor da praça Que lançou gomba pra coroa só explodindo caixa Que você chama dez de faixa Mas antes achava sem graça Sem tempo pra perder com quem não dá lucro Então vê se sai do meu pé Os grave não bate a massa Lembra dos menor da praça Mas antes achava sem graça Mas antes achava sem graça Mas antes achava sem graça